A futura e gradual retomada para bares e restaurantes vai exigir uma série de cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Mas afinal, quais são as principais recomendações para esses locais? Veja na reportagem de Natália Trotti. A pesquisadora em saúde da UFRJ, Cristina Barros, explica que algumas recomendações precisam ser seguidas na reabertura de restaurantes e bares para garantir a saúde da população. O primeiro item importante é o distanciamento das mesas. E também nas mesas do restaurante, que as cadeiras não fiquem muito próximas. O ideal é que haja uma distância de pelo menos um metro entre cada cadeira. Tanto faz se é para a lateral ou se é para a pessoa em frente. Esse é o primeiro ponto. A gente sabe que durante uma refeição as pessoas não podem usar máscara. Então o distanciamento faz muito mais sentido porque, sem dúvida nenhuma, no momento da fala ou de uma conversa, você tem a liberação de gotículas que podem transmitir o vírus se alguém estiver infectado. O cuidado com os utensílios é outro fator imprescindível. Cada mesa deve se recolher a louça ou o que for produzido sem passar em outra mesa para um outro recolhimento. Porque nesse ato, quem estiver servindo pode acabar colocando a mão num saleiro, por exemplo, ou num porta guardanapo e, com isso, levar a contaminação de uma mesa para outra. Então é muito importante que os talheres não sejam compartilhados para pequenas porções, que cada pessoa tem o seu talher e que esse recolhimento seja feito de maneira organizada, mesa a mesa. E, claro, sempre os garçons que estão servindo, usando este sim, máscaras o tempo todo. Também é preciso higienizar mesas e cadeiras a cada novo cliente. Sempre na saída de um cliente de uma mesa, a mesa e a cadeira devem ser limpas, com desinfetante, álcool a 70 ou um pano com água e sabão. Isso é muito importante. Na mesma forma, todos os utensílios compartilhados. Se puder evitar, por exemplo, deixar um porta guardanapo, ofereça o guardanapo à medida que o cliente usa. Se existir aquela campainha que a gente aperta, às vezes, para chamar o garçom, ela precisa ser limpa. De preferência, que nem a utilize nesse momento. Velho e bom levantar a mão, pode chamar com mais segurança. Os banheiros também devem ser limpos com ainda mais frequência. Se puder, colocar do lado de fora da porta uma lixeira com acionamento de pedal. Para que quem use o banheiro possa, por exemplo, abrir a maçaneta do banheiro, a porta do banheiro, com uma toalha de papel e, ao sair, tenha onde descartar. As maçanetas precisam ser limpas exaustivamente. Evitar, por exemplo, usar balcões nos restaurantes. Porque o balcão acaba sendo um lugar onde as pessoas conversam muito e onde você coloca produtos que são distribuídos para os seus clientes. As maquininhas que são utilizadas para o pagamento podem ser envolvidas em filme plástico. Entre cada cliente se promover a limpeza, porque é um lugar onde a gente vai colocar o dedo também. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.